Chego em casa, saudade Quento no quarto, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abanudo É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto A lei sucedeu, a lei sucedeu Chego em casa, saudade Entro no quarto, saudade Pego meu carro e saio pras ruas, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abanudo É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Esquecer seu beijo e não me acostumar com seu abanudo É meu sonho, meu sonho É meu sonho, meu sonho Aceitar que essa boca que era minha já tem outro dono É meu sonho, meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto É na pegada do gorinho Alisson CD, Alisson CD Sente a pressão Eu vou levantar cedo, fala puta que eu tô pronto É muito bom, tô com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto A humildade, a disciplina dos sermão que mãe deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho Eu vou, eu vou, vai com a lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai com a lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cinda, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha cinda, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta disso Eu vou, eu vou, eu vou, vai com a lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai com a lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar Vai lá que eu vou, eu vou, te cola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar E agora, eu vou, eu vou, te cola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou, te cola na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar Com o pessoal e a galera animada Que gostar de comer água, tá em casa a me esperar Foi covardia o que fez comigo Você deixou o vaqueiro ferido Eu tô mal Foi um golpe fatal Dediquei totalmente a você Eu fiz de tudo pra te merecer Ninguém Te amou com o meu, te amei Eu descobri que o vaqueiro não chora Pelas batalhas que perdeu Ninguém sempre comemora Agradecendo a Deus Nenhuma lágrima minha você vai ver Tô desatando todos os nossos nós Ainda bem que me livrei de você Pra encontrar alguém melhor Hoje eu vou beber Ter um barulho Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Hoje eu vou beber Ter um barulho Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Ter um barulho Ninguém sempre comem por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Hoje eu vou beber Ter um barulho Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois Que eu te amei por dois Que eu te amei por dois Pra esquecer que eu te amei por dois E eu te amei por dois E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Agora tô apaixonado Pra esquecer que eu te amei por dois E eu te amei por dois Meu coração acelerou Meu coração acelerou Meu coração acelerou A primeira vista vi meu grande amor E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcado E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcado E eu que andava desprezado Agora tô apaixonado Pela menina de um olhar marcado E eu que andava desprezado Amigo tem que ir contigo Mas não vai faltar Eu vou sem forçar Minha menina dos cadeiras Ande Skit! Você é Narciso do Acordeiro, não é de campo, só no meu Ceará! Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta Fui beijar e pior Coração tava rendido Pois sabia que ele se amou Alguém disse, conte sempre comigo Palavras não é de dor E foi, foi amor eu sei Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração me espedaçou Foi amor eu sei que foi Teve muito pra você ficar Mas já tinha outra alguém Já era tarde de implorar Pois se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Eu sei que isso vai passar Mas eu e não Ei, 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 ei Ei, da sociedade Vai navegar, vai desligar E não me tope a vez que eu to soz Hoje eu me machuquei Pra ver se ainda sinto dor A ferida meia aberta A ferida meia aberta Fui beijar e pior Coração tava rendido Coração tava rendido Pois sabia que ele se amou Alguém disse, conte sempre comigo Palavras não é de dor E foi, foi amor eu sei Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração me espedaçou Foi amor eu sei que foi Perdi muito pra você ficar Mas já tinha Mas já tinha outra vez Já era tarde de implorar Olha que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Foi amor eu sei Mas você me magoou Quando bateu aquela porta Meu coração me espedaçou Meu coração me espedaçou Hoje foi amor eu sei Que foi Perdi muito pra você ficar Mariadinha Ou que alguém Já era tarde de implorar Olha que se foi porque quis Te dei motivos pra não ir Eu sei que isso vai passar Mas hoje dói Mas hoje dói Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, derrotado no festalho Hoje dói Cê tá tudo Cê tá tudo a gordo de André de Camposado Meu será Alô, Samarone Carvalho Meu parceiro Zé Cordeiro Alisson Zé Cordeiro Alisson Zé Cordeiro Quando a minha cabeça Ela vem como carnaval E toda paixão recomeça Ela é bonita É bonita demais Eu digo que ela não acredita Ela small Ela é bonita demais Eu digo que ela não Acredita Ela é bonita demais Eu digo que ela não acredita Ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Oi dona da minha cabeça Eu quero pra tudo vir chegar Eu quero saciar minha sede Me dói de vez, me dói de vez Mas é na força dessa beleza Que eu procuro que mesmo em paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Que eu não esqueço jamais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita demais Pegada de baqueiro Será que eu vou mandar pro meu velho, pro meu pai Alô Itás Não é diferente ou igual, viu? Calou com o pai José Valdo Montas É diferente Oi dona da minha cabeça Eu quero pra tudo vir chegar Eu quero saciar minha sede Milhão de vezes, milhão de vezes É na força dessa beleza Que eu procuro que mesmo em paz Por isso nunca desapareça Nunca me esqueça Eu não esqueço jamais Mas eu digo e ela não acredita Ela é bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita demais Mas eu digo e ela não acredita Ela é bonita Ela é bonita demais Ela é bonita demais Eu diria e ela não acredita Ela é bonita Demais Skit, show! Alô Tiago, amigos! Bola do Ralo, São Francisco Quando é diferente Os iguais balançam com o Raul Manda boa e que a boiada já se apresenta E é diferente Você tá assistindo o acorde André de Camposado, meu Ceará Em nome da minha top event Skit! Onde a pegada é diferente do vaqueiro Tô sendo minha vida Como uma estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor de flamboiá É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente sem verão Foi pura como a natureza Linda como a flor do mar Tem um encanto de sereia É como um brilho no olhar É como a noite no arara Como uma estrela lá no céu Como um cantar a passarada Meu gostoso pão neve Todo brilho sem saída Eu já não sei pra onde vou Eu te entreguei a minha vida Me perdi de tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Abre os braços, vem correndo Que eu estou a te esperar Você entrou na minha vida Como uma estrela da manhã Como uma joia preferida Minha flor de flamboiá É como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente sem verão Foi como chuva passageira No inverno da ilusão Choveu apagando a poeira De repente sem verão Foi pura como a natureza Linda como a cor do mar Tem um encanto de sereia Tem um brilho no olhar É como a noite no arara Uma estrela lá no céu Como um cantar a passarada Meu gostoso pão neve Eu tô no beco sem saída Eu já não sei pra onde vou Te entreguei a minha vida Me pedi tanto amor Já não sei mais o que fazer Pra você poder me amar Vem correndo Que eu estou a te esperar Pode chorar, viu? Paga na hora Você vai relembrar o saldo Do cara velho Você tá assim, tá bom? Ó Esquerda Esquerda Que o seu coração Não quer um novo amor Mas me escuta por favor Dá uma chance pra nós dois Deixa eu cuidar de ti Sei que já se machucou demais Mas pode confiar em mim Amor eu não sei fingir Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu E se o seu coração se entregar Vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu E se o seu coração se entregar Vou cuidar como se fosse meu Eu sei que o seu coração Não quer um novo amor Mas me escuta por favor Dá uma chance pra nós dois Deixa eu cuidar de ti Sei que já se machucou demais Mas pode confiar em mim Amor eu não sei fingir Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu E se o seu coração se entregar Vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu E se o seu coração se entregar Vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu E se o seu coração se entregar Vou cuidar como se fosse meu Não precisa de tempo pra pensar Te garanto que o melhor sou eu E se o seu coração se entregar E se o seu coração se entregar Vou cuidar como se fosse meu E se o seu coração se entregar E se o seu coração se entregar E se o seu coração se entregar Alô, Salzi! Você pode relembrar, viu? Alisson Cedez, Alisson Cedez Sente a pressão Eu posso recordar Como foi muito bom E conhecer naquela noite Oh, linda Olha a folhinha no seu olhar Rolou o clima entre nós dois Eu logo quis te conquistar Oh, linda Vai, Luiz! Esquina! Direto o canto bonitinho, olha a postrada Sessão, patãs, é taxista, acordeão Diferente dos iguais O dedo é o curso, meu Ceará O nome da minha oito O dedo é de diferentes diferentes O meu coração bateu mais forte Dizendo que era você Que o brilho dos seus olhos me amava Vou por uma linda mulher Que eu logo me apaixonei Você me dizendo sim Oh, mira, mira Mira, o seu amor pra mim é duro Quero toda noite Casal apaixonado A meia luta Faz todas as horas Mira, o seu amor pra mim é duro Quero toda noite Casal apaixonado A meia luta Faz todas as horas Olha que eu gosto do seu jeito De me abraçar Gosto do seu jeito Sem você não posso dar Sei que você me quer Toda noite Toda noite com você Querida, o seu amor pra mim é duro Quero toda noite Casal apaixonado A meia luta A meia luta Olha que eu gosto do seu jeito Olha que eu gosto do seu jeito Querida, o seu amor pra mim é duro Querida, o seu amor pra mim é duro Eu quero Querida, o seu amor pra mim é duro É duro É do meu Eita, sucesso, é o Nascido Acordei, meu parceiro Yohannes Salve, Lourdes Santos, viu? Salve, Lourdes Santos, Nascido, sucesso Mais ou menos assim, ó Ai, Júmenes, como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em quem só eu vou se mostrar Anjo, talvez, meus olhos sequem ao sol Mais uma noite cai, o que fazer? Tudo faz lembrar você Beijos, mel, porque me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Ainda aproveita o mundo inteiro Eu amo você Só pensei em você Precisas mandar Eu estou a medo Faça o sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou te perdendo Te perdendo Alisson Cidês Alisson Cidês Sente a pressão E não me dita E não me dita a perver Se é Brasil do Acordei O parceiro Yohannes O salzinho de Alvarez Andrade Andrade Anjo, me diz Como chegar a você Pra qual estrela posso te chamar Em que sonho você está Anjo, talvez, meus olhos sequem ao sol Mas quando a noite cai, o que fazer? Todo faz lembrar você Beijos de mel Pra que me deste teu céu Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurar Eu amo o mundo inteiro Eu amo você Só pensei em você Precisa voltar Volta pra mim Eu estou morrendo Faça o sinal Diz não é real Se o sonho acabou Se o sonho acabou Estou te perdoa Eu amo você Só penso em você Precisa voltar Que eu estou morrendo E dentro Faça o sinal Diz não é real Se o sonho acabou Estou 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 Te perdendo Te perdendo Vai bater no coração Vai bater no coração